Aris Bem vindo ao seu horóscopo diário. A maneira como você se expressa pode ser insolente, mas vai fazer você superar alguns obstáculos. A sua audácia terá suas recompensas. Você se sente apto porque está feliz, mas seu corpo ainda precisa descansar um pouco. Humor A liberdade que você encontra e o sucesso resultante farão muito bem ao seu coração. Mostre como você é grato. Amor A profundidade de seus ideais parece infinita e indefinível nesta quarta-feira. Não pense que você é o único que se sente assim. Expresse seus sentimentos sem timidez. Você se surpreenderá com a reação do seu parceiro. Dinheiro Você vai ser capaz de encontrar um meio termo com seus contatos. É hora de pôr algumas decisões em prática. Trabalho Você finalmente vai conseguir se livrar de uma obrigação dolorosa. Haverá reconhecimento por isso. Tenha um bom dia. Até amanhã.